Olá pessoal, boa tarde, boa noite meus amores. Oi coleguinha, olá, 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 oi. Olha eu aqui meus amores, vinha que trazer uma receitinha pra vocês, né, nessa tarde aí abençoada que nós estamos de início de semana, olha, me deu vontade de comer bolo, bolo, bolete, bolique, boloque, ai, ai coitada, vamos comer um bolo? Só tem uma diferença, esse bolo não tem ovo, ué, como assim não tem ovo? É, bolo sem ovo, você já viu? Vamos fazer um bolo sem ovo? Poxa vida, aí chega aquela visitinha aí na sua casa, você quer dar um cafezinho da tarde, quer fazer um bolinho pra ela, aí você abre a geladeira lá e vai procurar, e cadê o ovo? Faltou o ovo, hum, poxa vida, não vou poder fazer meu bolinho porque o ovo é o ingrediente que precisa e é necessário no bolo, não. Vem comigo coleguinha, vem comigo que eu vou te ensinar, tá bom? Como sair do sufoco, tá legal? Hã? Vamos lá? Vamos lá nesse bolo aí? Eu tô com vontade de comer bolo, e agora? Fui na geladeira, cadê o ovo? Não tem ovo, ah, não, vou ter que dar meu jeito. Então eu vim aqui hoje trazer pra vocês o bolo sem ovo, tá legal? Hum, tem como fazer sim, eu descobri, vem comigo? Vem comigo? Vamos lá? Então vamos lá, o que que eu vou usar? Ai, coitado, deixa de conversa e vamos usar o que interessa, né não? Vamos lá coleguinha, ó, vou usar três xícaras de farinha de trigo, que é essa daqui, tá bom? Eu vou usar uma xícara de leite, mas aqui tá medido uma xícara de 250 de leite, vou usar uma xícara de açúcar, né? Eu gosto de usar uma xícara só, tem gente que usa uma xícara e meia, às vezes até duas xícaras, mas eu não gosto de muito açúcar, vou usar uma xícara de açúcar, vou usar pó royal, ai coitado, não pode faltar, senão o bolo só lá, ai fica difícil o negócio, hein? Hum, fica puxado, né coleguinha? E vou usar também a manteiga, a margarina, tá? Comigo não tem essa de marca não, meu povo, é aquilo que dá no meu bolso, que eu vou colocar, tá bom? Mas se você tem preferência de marca, se você quer usar outra, não tem importância, se sinta à vontade, tá bom coleguinha? É o que eu tenho no momento, que eu vou usar agora, aí eu vou usar, tá? Três colheres de manteiga de margarina, três colheres, ó, caprichada de margarina. Ai, cadê o ovo? Não tem, a galinha chora, diz que a galinha chorou, né? Aqui nesse ovo a galinha não vai chorar não, tá bom? Não tem ovo, é sem ovo, vamos que vamos, vamos lá, vamos começar, ó, já estou com a vasilha aqui, já estou com o forno, acenda o seu forno e já deixa ele aquecendo, tá bom coleguinha? Já passa manteiguinha, ó, na sua forma e deixa tudo reservado. Agora vamos à receita, vamos lá? Ó, vou começar aqui botando, ó, primeiro eu vou colocar, ó, o açúcar, uma xícara de açúcar, ai coleguinha, vou colocar o leite, olha, vou estar colocando três colheres caprichada de manteiga de manteiga margarina, não importa a marca, tá? Da sua preferência, ó, três colheres caprichada, tá bom? Vou colocar tudo aqui e vamos bater, vamos que vamos, ó, deixa eu ligar isso aqui, ó, para bater, ó, peraí que eu vou ligar aqui, coleguinha, tô ligando o negócio aqui na tomada, né? Vamos ligar, ai, ai, ui, ui, ai, coitado, ai coleguinha, o negócio tava ligado, olha aí coleguinha, o bolo sem ovo com alegria, vamos que vamos, vamos bater, vamos lá, agora, ó, agora sim, vamos que vamos, ó, vou bater, misturar, né? Vamos lá, meus amores, ó, vamos lá, vamos mexer, olha aí coleguinha, vamos que vamos, depois disso aqui bem batido, tá ótimo, agora você vira farinha de trigo, ai, 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 vamos lá, com alegria pessoal, hã? Não gosto de tristeza, ó, batendo devagarinho, ó, vamos bater aqui, ó, vamos misturar o negócio, agora mistura, 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 ó, aí pessoal, ó, botar o restinho da farinha de trigo, vamos que vamos, meus amores, olha, que beleza, olha pessoal, ó, ó, olha, olha, olha isso, amiga, hum, aumentar, aumentar, vamos aumentar, vamos aumentar, coleguinha, olha isso, vamos lá, vou aumentar aqui um pouquinho, vocês vão acompanhar, ó, como é que tá bonita massa? Olha, olha pessoal, olha pessoal, ai, coitado, é uma palhaça mesmo, né, meus amigos? Né, meus amores? Eu sou uma palhaça mesmo, né? Ó, acompanha aí, ó, vamos ver, vocês vão ver que delícia, acompanhado com cafezinho, um matezinho gostoso, né não, pessoal? Ó, olha aí, ó, hum, ai, coitado, não pode deixar sobrar nada, mistura tudo, mistura tudo aí, coleguinha, ó, prontinho, agora vou botar o pó royal, ó, ó, olha como é que a massa tá bonita, ó, olha isso, pessoal, ó, que massa bonita, ó, agora vou botar o pó royal, tá bom, meus amores, ó, não esquece não, ó, dá joinha aí, hein, comenta, não deixe de comentar pra que eu possa sair no seu cantinho retribuir a sua visitinha, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça, tá, pessoal? Se der, compartilha aí, coleguinha, o vídeo aí, pra me ajudar aí a crescer aí, tá? O meu trabalho aí, ó, parei, agora vou colocar o pó royal, ó, a mesma medida, é uma colher, mas você pode usar a tampinha, tá bom, meus amores? Ó, uma tampinha dessa aqui, ó, agora é só misturar, ai, coitado, ai, coitado, é a pressa, meus amores, pressa de querer comer o bolo, o zóio, as lombrigas tão gritando na barriga, querendo o boio, olha o bolo, olha o bolo, olha o bolo sem ovo, agora eu vou colocar na forma, vamos que vamos, ó, tá ruim de enxergar, hein, vamos lá, ó, ó, ó como é que tá bonito, olha é isso, coleguinha, ih, ó, vou botar assim, ó, pra ver se vocês conseguem ver, ó, 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 olha, coleguinha, como é que essa massa tá bonita, ó, acompanha aí, hein, tá bom, meus amores? Tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos, tá? Obrigado pelo carinho, carinho, obrigado pelo apoio, tá bom, amigos? Estamos juntos, estamos juntos, misturado, mistura, mistura massa, né, coleguinha, ó, ó, pronto, agora vai pro forno e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá, ó, já já voltamos, ó, olha que massa bonita, pessoal, hum, mas é assim, ó, ela fica bem bonita, chique bem, ó, duvido que alguém tem uma massa tão chique quanto essa, sem ovo, sem ovorete, aê, massa, é a massa, gente, não repara não, tá? Eu gosto de brincar, tá bom, coleguinha? Tá bom, pessoal? Eu gosto de brincar, hein? Hum? Alegria do senhor é a nossa força, ai, meu Deus, ai, mulher, para de bater isso aí que tu vai quebrar, amassar o negócio, ó, agora vai pro forno e já já voltamos, tá? Já, já, peraê, coleguinha. Ô, meus amores, olha aí como é que ficou, pessoal, olha isso, olha, 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 aí, pessoal, bolo sem ovo, tá bom, meus amores, ó, não tá, é, tá um pouquinho branco, né, não fica aquele bolo assim, ó, mas dá certo, tá bom? Gente, olha isso, coleguinha, olha que bonito, ai, coitado, olha só, coleguinha, aí, coleguinha, ó, tá vendo? Delicioso, ó, vou virar aqui do outro lado para vocês verem, ó, ó, olha aí esse, coleguinha, olha, coleguinha, vocês viram do outro lado, ó, vou virar de novo para vocês verem como é que ficou, ó, olha, coleguinha, olha desse lado, ó, vamos cortar? Deixa eu botar aqui, ó, eu quero aqui, ó, 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 assim, agora que a gente vai ver como é que ficou o negócio, hã? Vocês querem ver? Quem quer ver? Ah, não vou mostrar, não, vou sim, tá? Tô brincando, ó, vamos partir, olha aqui o bolinho, ó, olha esse bolinho, olha isso, coleguinha, ó, 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 olha, olha que delícia, olha que bonito, fofinho, ó, ó, fofinho, coleguinha, ó, ó, tá aí, ó, tá vendo? Olha aí, fofinho, hum, hum, coleguinha, vou comer um pedacinho, ó, Gabriel tá aqui preparando para ir para a escola, dá um oi aí, Gabriel. Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Dá lá aqui, ó, o pessoal vê, é, hum, é, tudo bom? Tudo bom? Dá um oi aí, André. E aí, pessoal, tudo bom? Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, e ative o sininho. Isso, ó, mas boa noite, boa tarde, boa hora, toda hora, tá bom, pessoal? E vamos que vamos, agora eu vou comer isso aqui, vou comer isso aqui, acompanhado com, ó, mate, 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 é, mate, mate eu de vontade, mate eu de comer, hã? Tá repreendido, em nome de Jesus, mate nada, ó, é, abençoe, né, pessoal? Hum? Aí, ó, hum, bolo sem ovo, hum, 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 coleguinha, amigos do coração, antes de eu me despedir de vocês, tá? Eu quero também aqui deixar um beijão e um abraço aqui para minha amiga aí, a Líria, tá? Do canal Inovadora, tá bom, pessoal? É, ela passou por uma cirurgia, mas graças a Deus deu tudo certo, tá bom, Líria? Ó, um beijão no seu coração aí, tá? Força, logo, logo tu estará de volta, e tamo junto, fidelidade sempre a todos os amigos, tá bom, amigos? Beijo, tchau para todos, e o início de semana abençoado, ficam com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!